Vamos falar sobre esse evento que aconteceu no município de São José do Divino entre os dias 22 e 24 de novembro, a 32ª edição da Festa do Leite. O evento tem como objetivo movimentar a economia, promover o turismo e valorizar a produção de leite na cidade. Confira mais detalhes na reportagem de Rony Oliveira. Terra do Leite, lar de cerca de 5 mil habitantes, fundada há 32 anos. Hora de conhecer São José do Divino, que fica a cerca de 173 quilômetros da capital piauiense. Aqui, em homenagem ao título da cidade e a grande fartura na produção do leite e criação do gado, todos os anos é realizada a tradicional Festa do Leite, que visa valorizar a economia, cultura e turismo na região. Nós passamos o ano todo se programando, se organizando, para que o evento aconteça na sua grandeza, na sua plenitude, que é a realização desse evento. Então, hoje, estamos já no terceiro dia da realização, estamos aqui com a degustação de produtos derivados do leite, promovido aqui pelo curso do Senado, a degustação. Estamos aqui acompanhando a pesagem do leite, do concurso leiteiro, e dizer que o evento tem, de certa forma, promover a economia do município, a feira do agronegócio e também um resgate da cultura do nosso município. No evento, centenas de pessoas participaram dos mais diversos momentos, aproveitando cada segundo e cada atividade ofertada pela organização. Claro que numa festa grande como esta, e que tem como símbolo o leite, não dava para deixar de provar as delícias preparadas pelos produtores locais. Esse material foi todo produzido por essa galera aqui que está ao meu lado, são alunas que trouxeram esse material para a população de forma gratuita, para que eles consigam apreciar um pouquinho dessa cultura que é tão tradicional aqui da cidade. Ao meu lado, o instrutor dessa galera, o professor Patrólopo, ele está acompanhando essa galera toda, direcionando o que é que eles têm que fazer aqui, e agora ele vai explicar para a gente um pouquinho sobre como é que foi feito esse preparo, o que é que vocês trouxeram para a população, como é que funciona esse momento da degustação. Esse curso, ele é realizado aqui em parceria com a Prefeitura, o Senar com a Prefeitura. É um curso onde a gente realiza, fez com nove tipos de queijo, queijo Romeu e Julieta, mussarela, queijo de qualidade tradicional, fizemos vários tipos de queijo, bebidas lácteas, iogurte, para que as pessoas daqui da terra, São José dos Divinos, que produzem mais ou menos 32 mil litros de leite por dia, consiga fazer, agregar valor. Muito obrigado, olha só, inclusive eles prepararam até aqui uma homenagem ao município, formado aqui pelo queijo, e eu vou aproveitar esse momento, porque eu também vou beliscar aqui, vou pegar um pedacinho aqui do queijo. Esse aqui qual é? Qual é esse queijo? É o queijo mussarela tradicional, mas é diferenciado. Com orégano. Com orégano, pronto, então agora eu vou experimentar, vou guardar também o do meu cinegrafista do Francelho, para daqui a pouco ele comer, mas agora o momento é meu, tá bom? Para que a edição fosse realizada, alguns parceiros investiram no evento. Os produtores estão tendo acesso a novas tecnologias, a novas técnicas, também a diagnósticos, de se identificar algum mal, alguma doença, e de se ter o tratamento, a cura, o devido procedimento para preservar esses animais, que são muito valiosos para o pequeno e para o médio produtor, e além disso, de se preparar um futuro. À noite, a festa continuou, e já iniciou bem animada com o mega show de forró para a população. Em seguida, o tradicional desfile das rainhas da festa, que entregaram um verdadeiro show de beleza e carisma, mostrando o porquê de carregarem o título. Passado o tempo, e o local cada vez mais lotado, e quase uma da manhã, foi hora de vibrar com o momento mais esperado da noite, o show do cantor Eric Lande, fenômeno do forró, e que já percorreu quase todo o Piauí. Claro que um momento especial como esse, merecia também um show especial. Sim, a gente sempre quando vai fazer um show, assim, muito importante, a gente dá uma revisada no repertório, seleciona quais músicas não podem faltar no show. Aqui sempre, como eu falei, o estado do Piauí, sempre a galera tem uma energia diferente, então quando a gente vem para cá, sente isso, uma multidão aí nos esperando, então assim, a galera, não tem dúvida que a galera vai cantar do início, afinal, então estou, assim, ansioso demais para subir no palco, começar o show, bota o povo para dançar. Música E não me sou de nada E não me ameaçou